Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show, meu ouvido lá, agora eu tô ligado nessa parte lá, tá no Instagram, no canal da droga. Banda Show, meu ouvido lá, agora eu tô ligado nessa parte lá. Banda Show! 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 O que é isso? 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 O que é isso?